Uh, 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 uh... Esse sec é o DJ, é só tapa na xereca Esse sec é o DJ, é só tapa na xereca A VK é um perigo, hoje eu vou acabar contigo A VK é um perigo, hoje eu vou acabar contigo Na metral é um perigo, hoje eu vou usarra em tu Hoje eu vou sair em tu, hoje eu vou sair em tu Ela vai pra frente, ela toma na chota, ela vai pra trás, ela toma no cu Ela vai pra frente, ela toma na chota, ela vai pra trás, ela toma no cu Novinha, novinha, vou comer você Vou comer você Na metral é um perigo, na metral é um perigo Bojô, 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 vou acabar contigo Bojô, 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 vou acabar contigo Novinha, sei que tu gosta Tá colina, 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 a busita Esse é o Didi, é só tapar na xereca Esse é o DJ, é só tapa na xereca A VK é um perigo, a VK é um perigo Hoje eu vou acabar contigo A VK é um perigo, a VK é um perigo Hoje eu vou acabar contigo Na metral é um perigo, na metral é um perigo Hoje eu vou, hoje eu vou sarrar em tu Hoje eu vou sarrar em tu, hoje eu vou sarrar em tu Ela vai pra frente, ela toma na chota Ela vai pra trás, ela toma no cu Ela vai pra frente, ela toma na chota Ela vai pra trás, ela toma no cu Novinha, novinha, vou comer você Vou comer você Na metral é um perigo, na metral é um perigo Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou acabar contigo Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou acabar contigo Novinha, sei que tu gosta Nacolinha, nacolinha